Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei de aniversário. Hoje é dia 1º de março, meu aniversário foi 12 de fevereiro, mas como vocês sabem, porque eu já falei nos outros vídeos, eu fiquei um tempão sem gravar vídeo e agora eu tô voltando, então eu vou tentar compensar gravando vários de uma vez, como eu sempre faço. Então, eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que eu ganhei de aniversário. Então, primeiro, eu mudei de apartamento, então, dois presentes que eu ganhei, na verdade, foram pra casa e não dá pra mostrar aqui por motivos óbvios, porque o meu pai me deu uma geladeira. Eu pedi pra ele, na verdade, me dar a geladeira de aniversário. E a mulher do meu irmão me deu um forninho elétrico e eu fiquei muito feliz, gente. Eu nunca tinha pensado, quer dizer, eu já tinha passado levemente pela minha cabeça a ideia de ter um forninho elétrico, mas eu nunca pensei de verdade, vou comprar, e ela me deu, e o negócio é maravilhoso. Eu não entendi muito por que ter um forninho elétrico quando você tem um forno micro-ondas e um forno fogão mesmo, mas é muito bom, porque ele asce as coisas muito mais rápido quando você vai, porque ele é desse tamanho, ele é bem pequenininho. E aí, se você vai fazer, tipo, vou esquentar aqui uns brócolis pra mim, assados, ou vou torrar uma, fazer uma torrada, assim. Tipo, ele é muito pequenininho, então esquenta muito mais rápido e fica pronto em, tipo, cinco minutos as coisas. É muito mágico e eu tô adorando o meu forninho elétrico. Então isso foi o que o meu pai me deu e o que a Keila me deu, que é a mulher do meu irmão. Meu irmão, Marcela, me deu uma coisa muito legal, eu fiquei muito feliz, porque mostra que ele me conhece muito bem. São um quadrinho que eu queria ler há muito tempo e eu nunca cheguei a comprar, que é o V de Vingança. E ele me deu uma edição muito bonita, que é de papel mesmo. Eu gosto, assim, de quadrinho de papel, porque tem uma pegada meio antiga, sabe? Eu acho muito interessante e é um quadrinho que eu vou querer ter, assim, vou querer guardar comigo pra sempre. E um outro que eu tinha ouvido falar vagamente, mas eu nunca guardei, e ele me deu e eu achei muito legal, porque é do Neil Gaiman. E eu tenho lido muito Neil Gaiman ultimamente. Eu terminei de ler o Sandman no fim da estrada e agora eu tô lendo Deus dos Americanos, tô adorando. E eu tô louca pra começar Sandman. Ele me deu o Marvel 1602, que é uma história muito legal, meio que com os personagens, assim, do universo Marvel, mas em 1602. É muito, muito interessante. E é Neil Gaiman que eu amo, então são dois quadrinhos que eu tô muito empolgada pra ler. Muito mesmo. Continuando na família, minha mãe, ela não consegue escolher presente pra mim. Ela sempre pergunta o que eu quero e eu tenho que escolher. E eu precisava de camisetas, assim, pra usar na faculdade mesmo. Agora que eu vou começar a residência, eu tenho que usar umas coisinhas um pouco mais, sabe, arrumadinhas. Então, eu pedi duas camisetas lisas. Ao invés de pedir pra ela dar camisetinhas lisas, porque eu tenho muita camiseta, que é bonitinha, mas é assim, cheia de estampa e desenho. E eu acho que talvez seja um pouco mais adequado usar roupa lisa. Então, ela me deu duas camisetinhas da Spin, que é uma loja que tem na Teodora Sampaio. Essa branca, que é uma regata branca, mas tem esse detalhe de rendinhas aqui em cima. E essa azul, eu adoro azul, que ela é mais soltinha, tipo batinha, assim, sabe. E também tem na frente esses detalhes de rendinha, que deixa mais bonitinho, apesar de ser lisa. Gostei bastante, vou usar bastante, com certeza. Meu namorado me deu duas coisas muito legais e muito bonitinhas, dois Bubble Heads. Que fazia tempo que a gente falava que a gente queria começar a comprar esses bichinhos. Mas a gente é louco da coleção. A gente começa a colecionar uma coisa, a gente quer ter tudo logo, rápido, e a gente gasta muito dinheiro. Então, eu tava evitando, mas ele começou, ele desencadeou um processo que agora não tem como parar. Ele me deu o Bubble Head. Eu nem sei se esse é o nome dele, esse Bubble Head. Não sei, mas esses bichinhos que balançam a cabeça, acham, tipo, pop alguma coisa. E eles tem a coleção Star Wars. E ele me deu o Imperador e o Yoda. E eu achei muito legal. Porque eles são muito bonitinhos. Eu gostei, ironicamente, mais o Imperador. Essa carinha de mal dele, dá pra imaginar os raios saindo da mãozinha dele, assim. Ah, é muito legal. E o Yoda, que aí também é muito bonitinho. Tem o cabelinho dele atrás. Apesar que ele parece o Yoda jovem, assim, dos primeiros três, tipo, um, dois, três. Não os primeiros três que saíram. Mas eu gostei bastante, agora eu quero muito comprar os outros. Eu fiquei muito feliz, é uma coisa besta, mas que os meus amigos me daram um presente de aniversário. Tipo, eu fiz uma festa de aniversário lá com os meus amigos, num karaokê que a gente foi, no Cigalavaca. É muito, muito legal. E a gente se divertiu pra caramba. Só que, assim, há anos que, mesmo quando a gente fazia aniversário, ninguém dava presente pra ninguém. Porque a gente tinha 25 anos e não trabalhava, sabe? E agora que tá todo mundo trabalhando e dando plantão, as pessoas se importaram de dar presente pra mim. E eu fiquei muito feliz. E eu sei que é besta. Tipo, não é pelos presentes, mas pelas pessoas se importarem de lá e perder um tempo e comprar alguma coisinha. É muito besta, mas eu fiquei muito feliz. Enfim. O Helder me deu esse porta-retrato da Imaginário, que eu ainda não pus uma foto nele, porque eu não tenho nem uma foto revelada. Eu tô mandando umas fotos pra revelar hoje, quando revelar alguma eu ponho aqui. Mas é um porta-retrato de praia, que quando você olha aparece um negócio normal, né? Mas aí você vira, e olha o que acontece com a areia. É muito doido. Tem tipo areia e água junto. E aí quando você vira, a areia faz um negócio muito doido. É muito engraçado. Eu gostei muito disso. E quando chegar a minha prateleira e chegar as fotos, eu vou pôr a foto aqui atrás, vai ser muito doido. O Callum Ed, Diego, me deu uns chinelinhos do Snoopy. E eu adoro havaianas. Eu adoro ganhar havaianas. Eu tenho várias, mas eu não canso. E agora que eu tô de casa nova com um gato que anda na areia, depois anda pelo chão, eu tô andando direto de chinelo. Ele não tá sujando o chão de areia, mas sabe, me dá funiquito. E aí eu tenho usado muito de chinelo em casa. E eu gostei muito desse do Snoopy. Que eu adoro o Snoopy, ele é muito fofo. A Tati e o namorado noivo. Ai, noivo, eu tenho pra falar noivo. A Tati e o noivo dela me deram duas camisetas. Eles também me deram um liquidificador. Só que foi mais um presente pra casa do que de aniversário, então, né, não vou mostrar. Mas eles me deram duas camisetas. Essa daqui, quem me sabe que eu adoro Nova York, então tem a estátua da liberdade na frente. E atrás, Just Love and Noisy. Eu adorei essa camiseta, tipo, por estar escrita atrás, sabe? Porque é um negócio até os anos 90. Eu acho muito divertido. Eu sempre gostei nos anos 90 de usar essas camisetas escritas atrás. Eu adoro. E aí eu gostei muito. Mas essa é porque ela definitivamente me conhece. A Riachuelo tá com uma coleção com Star Wars. E ela viu, antes de mim, que aí ela comprou a camisetinha mais estilosa do mundo. Do R2-B2, fazendo bip, 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 bip. E é um corte muito diferente. Eu gostei muito, porque ela é, tipo, meio larguinha, assim, e é um pouco mais curta. Mas ela tem manguinha e é muito legal. Eu achei esse corte muito bonito. Vai ficar muito bonito com roupa de cintura mais alta, assim. Achei o máximo. Tipo, é fashion. Tipo, é estiloso, assim, é um negócio que é, assim, do R2-B2, mas não é de criança, entendeu? Dá pra você usar de um jeito bem, sei lá. Eu gostei. O último presente que eu ganhei foi do Bruno. Foi o mais interessante. É um joguinho pra bebê. É tipo um joguinho de cesta com shots. Então você acerta, tipo, tem beer pong, só que é um de shots. De basquete. Aí você tem que acertar aqui a bolinha pela cesta e aí tem que acertar nos copinhos. E é muito legal e eu gostei bastante. E os próximos sociais que tiver eu vou levar com certeza isso daqui, porque é muito divertido. Eu acho que eu não esqueci de nenhum presente. Talvez eu tenha esquecido. Se eu esqueci, me desculpe quem me deu. Mas eu tinha deixado essa sacola no quarto com todos os presentes que eu ganhava, eu fui pondo dentro. Então eu nem usei nada ainda, porque eu tava pondo direto dentro pra poder mostrar pra vocês depois. Então é isso, gente. Esses foram os presentes que eu ganhei de aniversário esse ano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. E deixem que se inscrevam no canal pra mais vídeos. E é isso. Tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho e até a próxima.